Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 12 versículos 14 a 21 Naquele tempo os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus Ao saberem disso Jesus retirou-se dali Grandes multidões os seguiram e ele curou a todos E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías Eis o meu servo que escolhi O meu amado no qual coloco a minha afeição Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará às nações o direito Ele não discutirá nem gritará E ninguém ouvirá sua voz nas praças Não quebrará o caniço rachado Nem apagará o pavio que ainda fumega Até que faça triunfar o direito Em seu nome as nações depositarão a sua esperança Podemos imaginar aquelas multidões que iam atrás de Jesus Pessoas machucadas pelos seus problemas pessoais Pela situação social Pela prática da lei que tinha se tornado realmente um peso terrível Porque as pessoas foram acrescentando uma série de coisas ao cumprimento desta lei E todos ficavam impressionados porque Jesus vem Sabemos o que aconteceu com ele Depois ele morreu e veio ressuscitar Mas ele cumpre todas as coisas Faz tudo direitinho São Paulo vai explicar isso dizendo que a caridade cumpre toda a lei E ele efetivamente cumpre toda a lei quando ele vai ao encontro das pessoas Aqueles que sofrem Ele não discute Ele não força Ele não obriga Propõe Vai ao encontro das pessoas Tem esse afeto do Pai que está sobre ele O Espírito Santo está sobre ele Ele aproveita aquilo que precisa ser consertado Como diz a palavra do Evangelho Aplicando o texto do profeta Isaías Não quebra o caniço rachado Nem apaga o pavio que ainda fumega Que coisa linda E como nós podemos encontrar Deus que faz isso conosco E nós que em seu nome Somos chamados a fazer o mesmo com as outras pessoas É a palavra de vida eterna Amém